Você é louco. É isso que eu acho. Eu vou falar isso pra ela. Caramba! Como é que você tá? Escuta, peraí, Gloria. Peraí, peraí, escuta, escuta. Você é uma pessoa incrível, Gloria. Você é realmente incrível. Só que eu sinto que eu tenho que ser direto com você. Eu não vejo esse relacionamento indo além desse final de semana. Mas eu amo você. É, eu acho que você vai aprender com o passar do tempo que é uma diferença entre deslumbramento e amor. Sabe, é claro que você vai ter um sentimento forte por mim, porque eu entendo. Você perdeu a virginidade comigo, eu... Eu não era virgem. Eu não era virgem. Longe disso. Eu só pensei que era isso que os homens queriam ouvir. Ah, qual é? É. Jeremy! Uau! Olá, filho. Você está bem? Agora dá um básico, por favor. Sem querer ofender, mas acho que a gente está em sintonia bem diferente. O senhor só ia gastar o seu latim comigo, mas... Toma alguma coisa comigo. Ninguém gosta de bebê só.